Quando a gente leva o nosso produto para a feira, eles vão tudo selado e além de selado, a gente leva a certificação para a gente colocar ali na banca, para o pessoal ver que nós estamos trabalhando legalmente. A Associação de Produtores e Produtores Orgânticos do Vale São Francisco leva para a população do nosso vale, como também de todo o Brasil e até para o exterior, produtos livres de contaminantes que possam prejudicar a saúde do ser humano. É interessante a gente perceber que no Vale São Francisco a gente tem visto muito mais pessoas sofrerem de depressão, de câncer, de suicídio e isso tem muito a ver com alimentação. Os governantes deveriam investir mais, incentivando os produtores no plantio de frutas e verduras sem agrotóxicos, já que comprovadamente eles nos fazem tanto mal. E isso seria investir na prevenção da saúde da população. A rede territorial de agroecologia do sertão de São Francisco, baiano e pernambucano, ela tem sido muito importante para poder potencializar e contribuir com as diferentes iniciativas em agroecologia e produção orgânica que existem aqui. É uma iniciativa muito importante, porque assim sou adepto dos alimentos orgânticos, embora não tenha oportunidade de encontrar. Uma vez que foi criada essa feira, é uma das verduras importante para o consumidor, porque a gente está nos alimentando e alimentando a nossa família com um alimento saudável. Então, quando a gente não tinha nenhum trabalho, nenhuma sobrevivência, já tinha a concepção de que produzir agroecologicamente era o correto, porém, nós não tínhamos nenhuma condição de produzir. E também a importância do mercado institucional, como PAA, PNAE, que fez com que essas políticas tiverem um diferencial na vida e na qualidade de vida de nós, mulheres e homens do campo. A região do Vale do São Francisco é uma das regiões que mais possuem assentamentos de reforma agrária. É uma região que precisa muito das chamadas políticas públicas. É através delas que o alimento saudável, orgânico, agroecológico é produzido. Políticas públicas para incentivar as pessoas, para que entrem mais os financiamentos para a gente, para que a gente possa plantar mais, para que a gente possa trabalhar melhor, dar um ganho melhor para a nossa família. Porque a agricultura da gente é a agricultura familiar. Nós somos grupos familiares. Nós não temos empresários dentro da nossa associação. Nós estamos muito felizes, realmente, com a nossa conquista, que começou lá atrás, aqui em Petroleia, no ano 2005, no período de irrigado no Rio Preto, quando produtores convencionais entenderam a nossa proposta de trabalho e começaram a aderir e converter suas propriedades em um organismo para a agricultura limpa, saudável, para a agricultura que preserva o meio ambiente, a saúde das pessoas. Isso é um dos caminhos que a gente tem que trabalhar, o orgânico e o água ecológico, porque a gente vê a situação que se encontra hoje no planeta aí. É tempestades, é secas, é friagem, é muitas coisas que vêm acontecendo. E tudo culpado disso é o ser humano, que não tem a responsabilidade de cuidar dos seus deveres, que é botar o lixo no lugar certo, é produzir com responsabilidade, é gastar a água da forma melhor possível. E tudo isso é uma cadeia. Se cada casa fizer a sua parte, eu tenho certeza que o mundo da gente, no futuro, será melhor. Eu não quero cortar mais. Chama por terim, por ter, balete, por ter, ai